Promoção artilheira, tome um gol free É o craque do Brasileirão, aí Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol sem nem duvidar um pouco Tá poderoso esse senhor, tipo um vingador Com poder no pé e a força de um prato Não sei de onde o dom brotou, só sei que hoje tem gol E vai ser do Gabigol Com sua magia até criou um clone torcedor Mas dois revistreves e trem se espalhou Não sei como isso aí rolo, só sei que hoje tem gol E vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai Aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai Ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas, aguenta, aguenta, aguenta Só chora, só chora, só chora Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol sem nem duvidar um pouco Cedo bobeiro, ele marcou, piscou, tomou gol Quem pega o moleque vacilou, até em libras declarou Que hoje tem gol, que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Já fez fusão pra dar mais show, arrasca, bigol Saiadinho supremo, craque matado Não sei o que o Bruno enquentou Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai Aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai Ah, ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas, aguenta, aguenta, aguenta Só chora, só chora, só chora Eu fui de paróquia, eu fui de gilão Aguenta, 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 agu